Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje é dia 26 de maio, é uma terça-feira e vou ver se eu gravo algumas coisinhas da minha tarde, que já são meio-dia e oito Estou indo levar Davi na escola Estou indo levar Davi na escola e... Fica na minha rotina, né? Traz o Otávio Mas... Hoje eu vou no salão E vou fazer de novo A escova de chocolate Que eu fazia antes De fazer progressiva, aquela que alisa geral Essa escova de chocolate eu gosto muito, muito dela Porque ela não alisa o cabelo Ela vai abrir mais esses cachos, meus cachos, sabe? Meu cacho é muito miudinho Muito pequeno E ela vai abrir esses cachos Que eu gosto muito do resultado E ela é uma super mega hidratação Ela dá uma hidratação fenomenal no cabelo O cabelo fica lindo por... Meses Meses E é a que eu fazia Antes da burrada De fazer progressiva aquela que alisa geral Que não cachei o cabelo por nada Não é essa Vocês vão ver o resultado E eu quero que vocês dêem opinião Opinião legal, hein? Não vale criticar Por favor Críticas, ó Guarda pra vocês E enfia na gaveta Só coisa legal Do que vocês acharam Eu gosto dela Do resultado dela Vou fazer Vou ver como é que vai ficar Depois vocês veem também Como é que vai ficar E o que vocês acham Tá bom? E dá pra ficar... Dá pra fazer... Pelo menos eu era assim Era de... Seis em seis meses Ou até mais Pra fazer de novo Que o cabelo fica bem legal Bem hidratado Lógico Que você não vai abandonar a hidratação Né? Vai sempre fazer De novo De quinze em quinze dias Normal Mas se você não quiser Não precisa Porque o cabelo fica lindo Se der Eu gravo lá Um pouquinho Tá? Se der Se não Vocês veem Quando eu chegar em casa O resultado Hoje essa vai ser a minha tarde Tá bom? Um beijo Daqui a pouco eu volto Olá meninas Tudo bem? Bom Ontem foi Terça-feira E eu Fiz a chamada do 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 vlog, né? Que eu ia fazer Que eu tinha algumas coisinhas pra fazer Babababababá Vocês devem estar estranhando Mas na abertura do vlog Vocês vão ver Que eu falei Que eu fiz A escova De chocolate Tá? Que eu fazia em 2012 Essa escova de chocolate Ela não alisa o cabelo Depois que lava Que seca Se amassa Normal Ela Ela abre os cachos Os cachos não ficam miudinhos Como eu falei Que o meu cacho é muito miudinho E eu gosto deles mais largo A raiz fica mais lisa E aqui fica mais Cabelo de praia Sabe? Aqueles cachos de praia Que eu Amo Eu acho lindo E eu fiz a escova De chocolate Ó O cabelo fica muito bonito Eu gosto Ó O corte que eu dei, ó Ficou legal A cabeleireira Ela Na hora do babyliss Babyliss Na hora da chapinha Ela dá uma virada assim E as pontas ficam Tá vendo? Não fica espigada Fica Um efeito, ó Fica legal E eu gosto Então são três dias, né? São três dias pra ficar Sem lavar o cabelo Quem já faz essas escovas progressivas Aí da vida Sabe que é assim Três dias pra lavar Então só vou lavar Fiz ontem, terça, quarta, quinta Sexta-feira Que eu vou lavar Mas como tá muito calor Muito quente Eu vou prender ele Porque eu não faço questão Se vai marcar ou não Porque a minha intenção não é Deixar ele esticado Liso Porque Eu Gente, é muito estranho Assim, ficar com o cabelo Escovado Não dá pra acostumar, né? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Diferente um pouquinho, né? Tô lembrando Da minha história lá atrás Igualzinho Não me esqueço Mas essa escova Ela é maravilhosa Ela hidrata Muito O cabelo Muito, muito, muito Seis em seis meses Eu vou até mais Pra fazer de novo Né? Só que quando a raiz Estiver bem grande Os cachinhos Estiverem Estiverem Já dando Não há da graça Aí eu faço de novo Devo fazer lá pra Novembro De novo Então é isso, gente É esse o meu Meu cabelo de hoje Meu cabelo novo Vou prender Tá muito calor Sol Tá rachando o quengo Lá fora E eu vou prendê-lo No rabicho Me perguntaram No Instagram Que escova é essa? Que eu sei o que Tinha uma pessoa Ah, eu tenho muito problema Com os meus cachinhos E tal Essas Eu faço Há muitos anos Né? Essa escova Eu adoro, gente Eu adoro Acaba tudo arrepiado Pequenininho Quando eu lavar Vou fazer fitagem Tudo normal Eu vou mostrar Pra vocês Como ficou Ai, puxei tanto Ah Tô sentindo a dor de cabeça Mas agora do rabinho Lá de cima Deixa eu ver Como ficou atrás Legal Eu gosto assim Bem lá em cima Aí eu vou passar Um silicone Reparador de pontas Da Miele Gold Que eu amo Amo, amo, amo É o incrível Assim As pessoas Elas têm muito Preconceito Com o cabelo Cacheado Muito Muito Eu vi Ontem Eu botei um monte De foto No Instagram Né? Muita foto E Ah, você ficou mais linda Assim Seu cabelo ficou ótimo Assim Paranã Paranã Mas não é Minha praia Eu gosto de cacho Ah, o cabelo cachado Que além de ser prático Eu acho bonito Mas se a gente puder Melhorar um pouquinho A estrutura do cacho Por que não? Né? Eu sou a favor Eu sou a favor Que eu gosto dele mais aberto E não Do original Que ele é Nossa, eu fiquei em japonesa De tanto que eu puxei Não do jeito que ele é Sabe? Mas é isso Ó A sexta-feira eu lavo E Vamos ver Como ficou Do jeito que eu gosto Ele Passa um lápis Carbon Da Dailos Pro Que eu amo Que eu amo Ah, eu achei ele Gente Lembra que eu tinha falado Que tinha sumido Desaparecido Desencantado Apareceu Eu tenho uma gavetinha Pra guardar maquiagem Aquele gaveteiro Assim Com três gavetinhas Então No intermediário De uma pra outra Tem umas ranhuras Assim O bichinho danado Ele 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 entrou assim E ficou ali Escondidinho Eu não vi Foi achar esses dias Foi segunda-feira Então Ontem Eu gravei a chamada Eu achei que ia dar Pra gravar lá No salão Mas estava cheio Não gravei Aí Não gravei Nada Não fiz nada De mais Diferente Em casa Então Não gravei Também nada Hoje é dia 26 De maio Dez e pouca Da manhã E eu estou me preparando Pra levar a Davi Na escola E é isso A tarde de novo Não tem nada Fazer Fazer Não vou gravar Muita coisa Também Hoje não Vou ficar só Nessa chamadinha Aqui pelo jeito O caminho da escola Vocês já conhecem Não sei Não sei Vamos ver Já Em qualquer momento Eu volto Tá bom Tchau Bom pessoal Vou Fechar esse vlog Que Na verdade Não foi um vlog Porque Eu não fiz nada de mais Nada de novo De novidades Pra gravar um vlog Pra vocês Eu fiz duas chamadas Uma ontem E uma hoje Então vou aproveitar Esse vlog Pra não ficar perdido Eu vou Indicar canais Eu vou indicar Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito canais Oito canais Que eu assisto bastante Que eu adoro São canais pequenos Que merecem sim Inscrições Likes Porque são canais Super legais E interessantes São canais com Receitas Vlogs Que eu amo Amo, amo Arrumação de casa O dia a dia Que é o que eu gosto Também Tá E pra quem gosta Então desse tipo de vlog Se inscreve aí No canal deles Que é ótimo Muito bom E eu recomendo Tá bom Então eu vou mostrar Pra vocês agora O canais Dos meus queridos Já volto Então pessoal O primeiro Canal Que eu indico É o canal Do Adriano Tavares Ele é um fofo Ele é muito simpático Muito carismático Ele faz receitas Ele faz Tags Ele faz Vídeos de comprinhas E nada mais Nada menos Que a querida Gilpira Gente Vocês tem que conhecer A Gilpira Eu morro De rir Com ela É um escândalo De delícia Eu faço questão Assim Digo O maior prazer Pra vocês O canal Do Adriano Tavares Tá bom? Agora vamos Ao próximo O próximo Canal Que eu indico É o canal Da queridíssima Carioca Márcia Jacobina Ela é uma fofa Ela faz Vídeos de Vlogs De viagens Maravilhosas Que ela faz Comprinhas Vlog da casa Dela Deixa eu ver A rotina matinal Deixa eu entrar No canal dela Aqui pra vocês Verem Já tô no canal Mas aí Vamos ver O que mais Ela faz Aqui pra vocês Ela faz Recebidos Tag Comprinha Arrume-se Comigo Um dia de treino Na academia Vlog Da semana Rotina Encontrinhos É uma beleza Se inscrevam Se inscrevam No canal Dela Que vocês Vão Adorar Ela é Uma simpatia Tá bom? É a Márcia Jacobina Vamos ao próximo Eu indico Também Pra vocês A Grace Brígido Gente Essa menina É demais Eu adoro Os vídeos Dela Ela faz Vlogs Semanais Acho que é Semanais Eu acho que ela Posta uma Ou duas Vezes na semana Não sei bem Tá? O canal Dela é esse Testando.com By Grace Brígido E Ela faz Faxina Vídeo de Faxina Vídeo de Deixa eu ver Aqui Faxina Arrumando a casa Comprinhas Arrumando as Comprinhas Ela é Evangelica E ela Também Ela faz Hangouts Organização Diária E Ela Também Como se diz Ela faz Trabalho Manual E ela faz Panos de Prato Faz Aqueles Capas Para galão Capa Para liquidificador Toquinha Para quem Cozinha Ela é Uma Fofa É Uma Simpatia E Ela é Do Sul Agora Eu não Lembro Bem Do Sul Aonde Do Sul Ela é Mas Ela é Uma Fofa Se inscreva No canal Dela Que vale A pena Vamos Ao Próximo O Próximo Canal Que eu Indico É O Canal Da Carol Gomes Ela é Uma Carioca Muito Fofa Ela é Uma Simpatia Ela É Do Canal Papo Glamour Do blog Papo Glamour E o Canal É Carol Gomes Ela Faz Vídeos De Unboxing Do AliExpress E Outras Lojas Ela Faz Looks Do Dia Agora Ela Está Postando Dieta E Os Outros Vídeos Dela É Sobre O Dia Dia Dela É O Big Blogueira Brasil Ela Ela A Carol Gomes Vale A Pena Se Inscrever No Canal Dela No Blog Dela Que É Bem Legal Bem Interessante E Vocês Vão Adorar Vamos Ao Próximo O Próximo Canal Que Eu Indico É O Canal Da Gabi Sanches É Uma Gaúcha Muito Muito Fofa Muito Simpática Ela É Linda Ela Faz Uma Maquiagem Que Ela Fica Parecendo Uma Boneca Eu Adoro 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 Ela Faz Vídeos Tipo Assim É Ela faz Vlogs Né Bastante Vlogs Agora Ela Fazia Muita Make Agora Ela Tá Mais Fazendo Vlog Ela Agora Tá Mostrando A Casa Nova Dela O Passo A Passo De Como Tá Ficando Tá Ficando Linda Viagem Viagem Do Rio Que Ela Fez E As Maquiagens Linda Get Ready Que Faz Ela É Uma Simpatia Pra Quem Gosta Desse Tipo De Vídeo Se Inscreva No Canal Da Gabi Sanches Que Vocês Vão Adorar Vamos Ao Próximo Esse Próximo Canal Que Eu Indico É Mamãe De Menininho Por Letícia Cássia Esse Canal Eu Sou Inscrita Há Pouco Tempo Olha Que Bonitinho Mamãe De Menininho Eu Me Inscrevi Nesse Canal Há Pouco Tempo E Me Apaixonei Ela É Uma Menina De Vinte Poucos Anos Ela Mora Em Brasília E Ela É Uma Mamãe Solteira Ela Cria O Filho Dela Sozinha E Eu Acho Isso Demais É Uma Menina Super Nova E Com Dela Ela É Café Da Manhã Diferente Um Dia Minha Vida Compras De Supermercado Ela Dica De Congelamento Que Ela Faz Marmitinhas Para Semana Toda Porque Ela Não Tem Muito Tempo Porque Além De Cuidar Do Filhinho Dela Sozinha Ela Faz Faculdade E Eu Acho Demais 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 Ela Está Desempregada Mas Ela Se vira Assim Nos Trinta E Eu Acho Isso Muito Muito Legal E A Letícia Cássia Merece Sim Uma Inscrição De Vocês Vale A pena Conferir O Canal Dela Tá Bom Vamos Ao Próximo O Próximo Canal Que Eu Indico É A Família Subarashi Nossa Quem Não Conhece A Família Subarashi Eles Moram No Japão É O Marido A Esposa E A Filhinha Mimi Linda Foférrima Demais E Eu Indico Para Vocês O Canal Dessa Família Maravilhosa Elas Eles Fazem Vídeo De Vlogs Do Dia A Dia Deles Das Viagenzinhas Que Eles Fazem E Receitinha O Marido Dela Faz Receitinhas Gostos Errimas Tá Vale A Pena Conferir Eu Se Eu Fosse Vocês Dava Uma Olhadinha Lá Que Eu Acho Que Muitos De Vocês Já São Escritos No Canal Da Família Subarashi Em Japão Vale A Pena Vale A Pena Uma Inscrição Porque Eles São Muito Legais E Merecem Vamos Ao Próximo O Próximo Canal Que Eu Indico É O Canal Da Thaís Moreira A Thaís É Uma Fofa É Uma Baiana Retada Linda Lindíssima Uma Morena Linda Ela Faz Vídeos De Comprinhas Arrumando A Mala Mostrando Os Presentes Vlogs Coprinhas Os Biquinis Dela Favoritos Perfumes Que Ela Tem Muitos A Mãe Dela É Uma Figura Vocês Precisam Conhecer Vocês Assistindo O Vídeo Dela Tem A Mãe Dela É Uma Pessoa Maravilhosa E Eu Assisto A Thaís Moreira Adoro E Indico O Canal Dela Para Vocês Vale A Pena A Inscrição Tá Bom Dela E aí